Gente, eu não sei nem como eu começo esse vídeo Eu tô nervosa duas vezes Eu acabei de acordar E o primeiro motivo de eu estar nervosa é porque é o primeiro vídeo no canal Espero que vocês gostem e fiquem aí comigo E eu sigo no motivo porque hoje é minha festa de aniversário, gente Então, nossa, eu acordei 6 horas da manhã, não consegui dormir mais Tô acordada até agora, tô esperando a moça que me arruma vir pra arrumar meu cabelo, fazer maquiagem, tá? Gente, eu tô muito nervosa Espero que vocês gostem desse canal Nesse canal eu vou estar postando minhas viagens com o Jordan, meus momentos com ele Look, maquiagem, aquela coisa que as mulheres gostam E é isso, gente, tô muito ansiosa, muito ansiosa mesmo, tanto no canal quanto pra minha festa Então hoje já tá aquela mistura de sentimento muito louca, mas muito gostosa E eu espero que vocês gostem, gente E é isso, eu vou mostrar tudo pra vocês hoje, vou esperar ela chegar, vou filmar a maquiagem Vou filmar a roupa, vou filmar o local, o sítio, a festa, vou filmar tudo pra vocês Porque como vocês não podem, enfim, porque vocês moram muito longe, vocês vão estar comigo pelo celular mesmo, gente É isso aí Beijo Eu vou mostrar tudo pra vocês e mais uma vez, muito obrigada Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal E deixa o comentário aí, gente Vamos comunicar sempre porque eu amo o carinho de vocês e eu amo vocês também Beijo Já estou aqui me arrumando E quando ela começar a me maquiar, começar a deixar meu cabelo no jeito Eu venho e mostro pra vocês Cabelo tá no jeito, agora a gente vai fazer o quê? Os cílios ou a make? Vamos fazer os cílios agora e a make Meu look também já está aqui Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o corpo Vamos ver como vai ficar, gente Tô ansiosa Gente, cheguei aqui no sítio, o fio escolhido foi esse Eu amei Agora eu vou voltar pro leiteiro do bolso da mesa Começou aqui, colocou essa decoração E eu descubro de amor Então você adobrece Meu coração enobrece E a gente sempre se esquece de tudo que passou Então você adobrece Então você adobrece Meu coração enobrece E a gente sempre se esquece de tudo que passou De tudo que passou Então precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos Seus ciúmes, suas caras Pra que mudá-las? Então precisa mudar A parte que não pode faltar É isso, eu vou mostrando pra vocês, gente Tudo que foi acontecendo Eu vou mostrando aqui pra vocês, viu? Beijo! Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Para essa valvada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Para essa valvada Ela só quer socadão Ela só quer socadão Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Para essa valvada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Para essa valvada Pra mim é entregar Como eu quero De todo um beijo seu muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas músicas Estou até tremendo aqui Vamos lá Arriba Abarro Ao lado Ao outro Lá sento E para dentro Chama! Parabéns para você Dessa data querida Muita felicidade Muitos anos Felicidade O menino que vai Fazer a contagem Já acendeu, hein? Vai! Há! Tchau! Mentira Muitos anos Aleman Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.